Hum, polêmica da semana. O apresentador do SBT, a tio Carlos Massa, pede intervenção militar no Brasil e a retirada de todos os moradores de rua. Ninguém falou em outro assunto se tornou polêmica na esquerda, na direita, em todo lugar e eu quero saber a sua opinião. Você é a favor de intervenção militar no Brasil? Sim ou não? Antes, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Polêmico começando. Oi gente, trouxe uma das polêmicas da semana pra gente discutir, claro, eu quero saber a sua opinião, então curte já e comenta. O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, defendeu a realização de uma intervenção militar no Brasil para, em sua opinião, melhorar a situação do país. A declaração polêmica ocorreu durante o programa Turma do Ratinho na rádio Massa FM, que é de sua propriedade. Na ocasião, ele ainda citou os casos de vacinas vazias sendo aplicadas em idosos, criticou o funcionalismo público aqui no Brasil e opinou sobre a política armamentista e a guerra ao tráfico. Eu sei que vou falar aqui e pode até chocar muita gente, mas está na hora de fazer igual fez Singapura. Entrou um general, consertou o país e um ano depois fez eleições, mas primeiro consertou. Chama todos os denunciados e disse, vocês têm 24 horas para deixar o país ou serão funzilados. Limpou tudo, disse o apresentador do SBT. Ratinho se referiu à gestão do ex-primeiro-ministro Lee Kuyen, de Singapura, que apesar de ter coincidido com um período de grande modernização no país, é conhecido pelo controle antidemocrático, pelo cerceamento da liberdade individual, proibição de relacionamentos homossexuais, pena de morte para alguns crimes, chibata como forma de punição e outras polêmicas. Ratinho ainda mencionou a política higienista do ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, que tirou os moradores de rua de circulação. Do que as pessoas tinham medo? Morador de rua? Ele tirou todos os moradores de rua e deu um lugar para esses caras viverem. Ele limpou tudo e a imprensa ficou a favor dele. Aqui, se mexer com o morador de rua, a imprensa cai em cima do político. Ratinho finalizou dizendo que acredita que a maioria dos brasileiros compartilha as mesmas ideias que ele. Segundo o apresentador, se eu abrir uma votação perguntando se o povo é a favor da volta dos militares, dá 70%. Nossa democracia é muito frágil, dá margem para bandido, estranha? Bom, o apresentador dividiu opiniões e foi massacrado nas redes sociais. Muita gente detonou o ratinho, muita gente ficou a favor e eu quero saber qual a sua opinião aqui no bloco social. Você é a favor de uma intervenção militar no Brasil? Você é a favor da retirada de todos os moradores de ruas e colocar em algum lugar? Sim ou não? Muita gente foi contra, algumas pessoas a favor. E sobre essa história, 70% dos brasileiros querem intervenção militar no Brasil? Então curte, comenta, compartilha. Deixe a sua mensagem que dessa vez eu vou participar e vou comentar a história, a mensagem de todo mundo. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Aquele beijão, aquele beijaço. Tchau, tchau.